Fala galera, eu sou o Loester Trutz, deputado federal por Mato Grosso do Sul e hoje eu estou aqui em Campo Grande, a minha capital, e eu quero falar pra você do caso Adélio. O caso que há um ano atrás parou o Brasil e quase tirou a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou aqui com o meu amigo, empresário de Campo Grande, o senhor Ciro Fidelis. E juntos nós tivemos uma ideia que talvez leve ao esclarecimento de algumas questões que até hoje me tiram sono, né Ciro? Questões importantes, quem paga o advogado do Adélio, seriamente caro, como que ele tinha dinheiro pra fazer viagem interior pra acompanhar os filhos do Bolsonaro, como que ele tinha quatro celulares de apartamento e por quê, como que ele pagava um cartão de crédito internacional se não tinha trabalho. É isso aí pessoal, a Polícia Federal acaba de receber um novo prazo de 90 dias pra conclusão dessas questões. Por isso, o senhor Ciro Fidelis, que é empresário aqui em Campo Grande, e eu como deputado federal, vamos oferecer uma recompensa de 100 mil reais pra informações que levem a prisão e condenação do mandante desse assassinato. Porque eu acredito que existe uma ajuda externa pro Adélio. Algumas questões não foram esclarecidas. Se você tiver essa informação, entre em contato aqui com o WhatsApp, que eu pessoalmente vou intermediar você com a Polícia Federal. Algumas questões que inclusive a família do Adélio deve saber. Você que tinha um contato aí com ele, você que tava nessa cidade, você que foi militante do mesmo partido que o Adélio era militante. Nós precisamos da sua ajuda. Somos dois brasileiros em busca da verdade. A gente precisa chegar ao mandante e responder a principal pergunta que assola esse país. Quem mandou matar Bolsonaro? Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Divulgue esse vídeo, compartilhe, mande. Porque o maior número de pessoas que ficarem sabendo que essa recompensa existe, até a família do Adélio, se quiser denunciar, se quiser conversar com a Polícia Federal, nós vamos intermediar pra que você entre pro Programa Nacional de Proteção à Testemunha. Fica aqui o compromisso. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.